Fala galera do Vem Morar Aqui, tudo bem com vocês? Muito bem galera, hoje é domingo 27 de agosto de 2023 Autovlog do Tony com mais um vídeo hoje de moto galera Esse domingão frio, 17 graus aqui em Taubaté viu gente Vou levar vocês para dar um passeio comigo, vou mostrar para vocês Fazer um vídeo aí mostrando como é que é o domingo Num passeio de moto pelas principais vias aqui da cidade né Então estou aí, passei pelo Morro de Santa Clara Subi o Morro de Santa Clara, peguei a direita, passei aqui pela Casa de Custódia Estou indo em direção aos Sedes agora, aqui galera A direita aqui vocês vão ver o Parque dos Sedes Tem vídeo no canal do Parque dos Sedes de um piquenique Que eu gravei aí uma família fazendo uma festa de aniversário Galera, dá uma olhada aí, vocês vão achar aí O Sedes todo domingo é uma área grande de recriação da família taubatiana né galera Aqui eu estou na rodovia Taubaté-Pindamonhangaba Eu fiz um retorninho aqui agora, eu vou pegar reto galera Subindo a Marechal de Eudoro lá na frente Mas olha pra vocês verem como é uma reta, eu vou cruzar quase que a cidade inteira É, o final dessa avenida aqui agora Aqui é a Amador Buen da Veiga, Pindam e Taubaté Tá, rodovia Amador Buen da Veiga No final dela eu estou na Marechal de Eudoro Eu vou tocar reto galera Vamos ver que tamanho de reta aqui, é praticamente uma reta só A gente faz apenas os contornos nas rotatórias né galera Eu estou perto da fábrica da Corozita né Que eu mostrei nunca num vídeo pra trás aí Então aqui ó, Marechal de Eudoro Sentido bairro centro Depois eu vou cruzar ela centro, sentido bairro tá É uma reta só Final da Marechal de Eudoro Eu entro na Granadeiro Guimarães Depois 9 de Julho E aí saio lá na Praça da CTI Olha que gostoso galera Um retão aí domingo pra você pegar uma bike É, pegar uma Uma, a mesma caminhada a pé mano É muito gostoso essa região aqui tá Claro tem que ser num dia mais fresco, numa manhã né Mas pra fazer uma caminhadona aqui é bem legal também né Daí eu estou já próximo da região então Da Granadeiro Guimarães Passei lá atrás tinha um McDonald's Aqui tem Burger King É, aí ó, Burger King Toca reto aí Granadeiro Guimarães ó Colégio Ideza tá aqui à direita né A 15 de novembro tá chegando paralelo aqui À esquerda Aqui é o Hospital Municipal Agamute Hospital Municipal de Taubaté Aqui é a região das igrejas evangélicas aí Igreja Universal Rodoviária Velha passando pela frente Aqui tem vídeo passando pelo outro lado da rodoviária O centro tá aqui à esquerda tá Eu tô indo em direção à Praça da CTI Companhia Taubaté Industrial Companhia Têxtil fundada lá no início do século 20 1903 eu acho Félix Guizar né galera É o cara Inclusive a Escola Senai chama Félix Guizar A direita aqui eu tô indo pro... Iria para o shopping né Essa rua que cruza onde eu tô aqui agora é a 4 de março Continuo reto pela 9 de julho Aí tô na Praça da CTI já viu galera Praça da CTI emblemática Quem tá até conhecida aqui né Se você olhar por cima você vai ver que ela tem O formato aí das praças parisienses né Arredondada tá Com as saídas perpendiculares a ela Então tô aqui na região agora do Colégio Jardim das Nações À esquerda aqui é Avenida Tiradentes Eu vou pra... Pro Hospital Regional Ó é uma reta só galera Aí termina essa reta no Joaquinzão ó O Joaquim de Moraes Filho O estádio de futebol do Taubaté né Taubaté é o burro da central Taubaté E aqui eu tô na rua... Na Japão A continuação da Japão é a... É a rua... Avenida Marrocos Tá A esquerda tá aí o Jardim das Nações À direita aí tá a região do Flamboyant Esplanada Independência Portal da Mantiqueira À direita do lado direito aí Onde estão esses prédios Aqui eu vou passar por baixo do viaduto da Avenida Itália Aí ó... Beleza Continuo reto Pela Marrocos Lá na frente eu vou retornar pela Avenida Independência Só pra vocês verem então Como é longa né É uma retona galera Ó acho que... Sem brincadeira Deu 30 minutos de vídeo Pra você ter uma ideia Eu dei uma acelerada aí pra diminuir Né... Pra conseguir compactar um pouco mais Aí o passeio de domingo de moto Do motovlog do Tony Aqui ó... Aqui eu tô quase no finalzinho Da... Da Marrocos Continuando reto Eu iria pra... Pra o bairro do Bom Fim Sairia de saída pra Caçapava Aí eu virei aqui ó... Vou pegar o início basicamente Da Avenida Independência Que é outra avenida Bem conhecida na cidade de Tauaté Né galera Então... Vira a esquerda aqui agora Pega a Avenida Independência Que é a Avenida do Senai Né... E seguindo reto essa avenida Reto... Sem curva nenhuma A gente vai sair lá na Praça Santa Terezinha E depois da Praça Santa Terezinha A gente estaria chegando Na 15 de novembro De volta lá no Ideza Você vê que é um... São retas né... Fácil de andar na cidade Muito fácil Tá... É... Se tiver uma noção boa de cidade aí Que nem um dos inscritos aí Que fez o mapa com base nos vídeos Muito legal Ele falou Meu ó... Fiz o mapa E a cada dia eu vou ajustando o mapa À medida que faço o vídeo Então ele já está conhecendo a cidade Pelos vídeos Bem legal isso aí né galera Então está aí ó Agora eu estou na região da Independência Próximo ao batalhão da Polícia Militar Está aqui à direita O batalhão Eu viro aqui ó E entro na JK Na verdade na John Fitzgerald Kennedy No Jardim das Nações Uma rua linda Eu acho essa rua muito legal Porque é muito arborizada Bom... A cidade toda é arborizada Mas eu acho bem legal É... Tá bom Vou passar agora do outro lado né Vou... A esquerda aqui ó Lá no final dela A esquerda Você vai ver que eu estou No... Em frente ao estádio Joaquim Moraes Filho O estádio do Taubaté Só que agora eu estou passando Pela parte da frente do estádio Vou mostrar para vocês ali ó Depois dessa baixada À direita aqui é a Avenida do Povo né Onde tem o Carnaval A volta do Taumaturgo E aqui ó O Joaquim Moraes Filho Tá... É... Final dessa avenida aqui agora À direita é o... O Hospital Regional Eu vou virar à esquerda aqui galera Vou dar um tombo à esquerda Saindo a Dino Bueno Por trás da Rodoviária Velha de novo E aí eu vou... Ah... Vou passar Aqui eu estou próximo do Hospital Policlin Tá... Onde meus dois netos nasceram né Nasceram aqui nesse hospital Hospital muito legal da cidade Tá... É... Atende convênio particular Infelizmente não atende INSS né SUS Não atende SUS Aqui a... 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 A estação ferroviária Que está sendo reformada né Aqui tem um bom prato Pertinho aqui da rodoviária Estou passando agora por trás Do Agamute de novo Passei na frente Agora passando por trás Por trás do Colégio Ideza Aí ó Vira à direita aqui Vira à esquerda E já estou ó Essa aí na frente É a Granadeira Guimarães A direita Nós fizemos agora há pouco Na ida Agora a gente vai virar À esquerda aqui galera Ó Já é a Marechal de Eudoro De novo tá Reto Só que eu contorno a pracinha E pego a rua Que dá acesso Ao Parque São Luís Onde eu estou indo agora Eu termino com vocês Lá no Parque São Luís Tá Região de bastante condomínio né Região bem legal também Muito joia Eu quero ver se ainda hoje O máximo Amanhã eu coloco um vídeo aí De uma avenida que Eu vou lá colher umas amoras Que tem muita amoras Nessa avenida Aqui à direita À esquerda Que é onde o cara virou de moto Eu vou aqui Fazer um outro vídeo Depois específico Dessa avenida Na colheita de amoras aí Tá Tem muita amoreira na cidade Né Pra quem não conhece Então Eu quero mostrar pra vocês aí A nossa colheita de amoras Beleza galera Então é isso aí Nós estamos já no Parque São Luís Um chamam de Vila São Geraldo Mas na verdade Esse trecho é Parque São Luís ainda Ali na frente À direita É Vila São Geraldo Tá Mas o conhecido Aqui é Vila São Geraldo Tá Mas eu tô no Parque São Luís Aqui é Parque São Luís Eu vou virar À esquerda Ali na frente Onde tem a loja De material de construção Do Cardoso Uma grande loja De material de construção Conhecida na cidade Também né galera E eu vou ficando por aqui Então tá aí galerinha Viro agora aqui E termino o vídeo Ali na frente Grande beijo No coração Grande abraço Que Deus abençoe a todos Tenham aí um Hoje é domingo Você tem a partir de amanhã Segunda-feira Na segunda-feira E a semana Abençoada Abraço galera Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí